Música Meu nome é Daniel, Daniel Luiz Gonçalves, eu sou arquiteto urbanista formado pela FUC QR em 2001 Eu sempre gostei de desenhar e na verdade eu sempre queria trabalhar com arte Só que ao mesmo tempo eu comecei a namorar cedo e queria casar e tal Então eu buscava uma profissão que aliasse a arte Mas que tivesse um status social que me desse condição de ter minha independência de uma maneira mais certa Que a gente sabe que arte especificamente falando, trabalhar com artes plásticas é um campo já mais complicado Que nem todo mundo consegue Isso eu estou falando na minha cabeça de adolescente lá quando eu tinha meus 17 anos E optei pelo curso de arquitetura Eu sempre gostei de arquitetura, sempre gostei de arte e pelo fato de saber desenhar eu achava que eu me enquadraria nesse curso e seria bem sucedido Então o motivo da escolha basicamente foi esse E você já pensou em trocar de curso alguma vez? Enquanto cursava? Não, não Foi um curso que eu fui bem feliz com ele De começo ao fim eu me encontrei Arquitetura é um curso bem completo Assim, é um curso Porque a arquitetura é uma profissão abrangente Você tem os diferentes ramos Você tem a arquitetura, tem obra, tem interiores Tem paisagismo, tem urbanismo E a formação é muito Assim, em cada projeto que você estuda você tem interdisciplinaridade Você trabalha com partes de mãos, trabalha com partes de exatas Então eu acho que é um curso bem completo, mesmo para as pessoas que acabam se formando e não seguindo a carreira Eu acho que é um curso que abre bem a cabeça, assim, te dá um horizonte bem grande, assim E é uma formação bem interessante Com certeza mudou a minha vida, com certeza Como você chegou até onde você está? Então A grande dificuldade para quem se fala na arquitetura é o recém formado, né É porque, assim, no meu caso eu sempre fui autônomo Então a minha dificuldade era justamente construir uma cartela de clientes, né Construir uma clientela, né Pelas circunstâncias, pelo perfil dos clientes que me chegaram Que foram clientes de pessoas jurídicas, empresas, né Eu acabei focando mais em obra E consegui uma coisa, porque a carreira foi muito interessante Que eu consegui contratos de prestação de serviços permanentes Então eu fiquei mais de 10 anos trabalhando com a mesma empresa Fazendo reformas e obras Com duas empresas, na verdade Então isso me deu uma sustentabilidade bem interessante E de uns 4 anos para cá A demanda deles começou a diminuir E eu comecei a procurar alternativas Eu comecei a trabalhar mais com design E daí eu comecei a estudar tatuagem Que era uma coisa que sempre me interessou também E hoje eu tenho Eu tenho o meu estúdio de tatuagem aqui Que eu tenho uma sala lá em cima Que é o meu escritório de arquitetura Que quando eu tenho que Eu desenvolvo meus projetos paralelamente Então eu faço de tudo um pouco Eu tatuo, faço projeto, desenho Trabalho de design gráfico Eu acabo fazendo de tudo um pouco Porque a vantagem de ser autônomo Você pode ter essa flexibilidade Qual foi o decisão mais difícil que você teve que tomar Em nome da profissão? Assim Não é nem uma decisão difícil Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo se depara A questão Se manter dentro da ética E às vezes Deixar de De ganhar um dinheiro a mais Ou Às vezes até assim Chegar a entrar Até mesmo Numa discussão com o cliente Para Para defender teu ponto Entendi Acho que é isso Então tá, muito obrigado Da entrevista Beleza Estou à disposição Bom, é isso Queria agradecer De certa forma É um prestígio estar contribuindo com a formação Desse estudante de arquitetura E um conselho que eu tenho para dar é Envolvam-se com a profissão Assim, não achem que a faculdade vai Vai suprir todas as necessidades para a profissão Assim, estagiem, conversem Visitem obras Visitem órgãos públicos que trabalhem com obra Com urbanismo Porque a profissão é muito abrangente É muito rica Assim E com certeza Todos vocês têm condição de serem felizes e realizados Mas é um caminho Que tem que ser trabalhado desde cedo E é isso então Obrigado Obrigado